Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Hoje eu vou gravar pra vocês o segundo exercício. Bem simples, prático, que é o com a mão direita, né? Bom, com a mão em forma de conchinha, o que você vai fazer? Ah, me lembrei, o nome desse exercício é Estou Ficando Velho e Acabado. Por quê? Você vai pegar com a mão direita, no violão, os dois dedos, né? Dois dedos no indicador e o próximo dedo e fazer esse exercício. Estou Ficando Velho e Acabado Viu? Estou Ficando Velho e Acabado Aí você vai treinando. Vai treinando. Tá bom? Valeu!